A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira o dono da JBS, Joesley Batista, no âmbito da Operação Lava Jato. Ele é suspeito de envolvimento no pagamento de propina a servidores e agentes políticos que atuavam no Ministério da Agricultura e na Câmara dos Deputados. Também foram presos os ex-ministros da Agricultura, Antônio Andrade, atual vice-governador de Minas Gerais, e Nery Geller, deputado federal eleito, que ocuparam o cargo entre 2013 e 2014, durante o governo de Dilma Rousseff. No total, 19 prisões temporárias e 64 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco estados. A operação tem por base a delação de Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. Segundo as investigações, a JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista subornava funcionários do Ministério por meio de intermediários políticos para obter benefícios na aplicação de regulamentos e atribuição de licenças comerciais. Por meio de uma nota, a defesa de Joesley informou que a prisão de seu cliente foi recebida com estranheza, uma vez que o empresário é colaborador da justiça, função que estaria sendo cumprida à risca. Obrigado. 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 Obrigado.